Salve, salve, rapaziada, colecionador na área, e eu vou montar aqui um mini-studiozinho, mini-studiozinho foi foda, né? Mas a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com chroma key, né? Eu cheguei a mexer com isso aqui lá em 2010, 2011, acho que foi 2012, sei lá. Ah, não lembro. Lembro que eu fiz o show das Poderosas, né? Da Anitta, um clipezinho com chroma key e eu gostei demais. E hoje eu tô com um computador melhorzinho, né? Então, acho que dá pra te desenvolver alguma coisinha legal nesse padrão, né? E eu vou mostrar pra vocês esse cômodo aqui, que esse aqui, ele é o cômodo diferenciado do rolê. Por quê? Porque, tipo, a câmera vai ficar exatamente aqui onde eu tô, né? E ela vai apontar pra lá, certo? Só que aí, ó, esse chroma key, eu montei ele na época de Tectoy, quando eu tava lá na rádio Tectoy e tal, só que aí a rádio parou as atividades, né? E aí ficou aí. Acabou que eu não usei ele, né? E aí ocupando muito espaço. Por quê? Porque tem essa cama aqui e tinha o guarda-roupa. Eu dei um guarda-roupa com meu irmão e aí o espaço do guarda-roupa, né? Eu coloquei essa prateleira que ficava aqui. E essa prateleira agora, ela tá ali, né? Meio apertadinha, né? E ela tá em cima do rolê ali, ó. Tá vendo? Ela tá em cima ali do coisa ali. E aí pra nivelar eu usei cartão telefônico. Olha que bagulho louco, né? Brasileiro precisa ser estudado. É, cara, mas é ruim, o cabelo ajuda. E aí, mano, só pra você ter uma ideia, a galera sabe que eu era cobrador de ônibus. Que é qualidade, né, mano? Ó, isso aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, isso aqui é meus cartão de ponto dos dias que eu trabalhava, né? Ó, isso aqui era meu cartão de ponto que eu anotava tudo certinho pra receber tudo certinho. E mesmo assim a empresa ainda acabou passando eu pra trás no final das contas, né? Mas não dá nada. Inclusive, ó, tem cartão de ponto, anotação desde dois mil e... desde 2011, 2012 aqui. Fico separadinho aqui, ó. Eu separei pra botar fogo depois, né? E aí tem algumas coisinhas aqui, né? Eu tô com um neguinho aqui também, que esse aqui era da Sagrada Armadura do Colecionador, né? Tem um Dreamcast aqui de origem duvidosa, duvidosíssima, né, no caso, né? Eita peste, último. Esse Dreamcast aqui, ele até funciona, só que essa fonte dele aqui, ó, pegou fogo, pai, sei lá que miséria, ela tá toda preta, mano. Tá zoada essa fonte no rolê, mano. E a gente tá na... tá na organização, separação, tudo bonitinho, né, pra poder encaixar. Porque qual que é a ideia? Colocando a cama pra cá, ainda tô separando as coisas. Eu cheguei aqui, ó, esse aqui é aquele Rock Band Revolution, né? Legal. Ó, eu tenho até esse aqui, esse aqui tá à venda, esses baguizinhos do show do milhão aqui, ó. Tá lacrado esse... esse três tá lacrado, esse aqui acho que tá semi-lacrado. Não sei, tem que dar uma olhadinha aqui, né? Esses aqui tão à venda, depois eu tenho que conferir depois, né? Vai acompanhando a gente. Galera que é nova aí no canal, já se inscreve, deixa seu like, acompanha a gente lá no... nos stories do Instagram e Facebook, arroba o colecionador se acha tudo, né? Que a gente tá postando alguns itens à venda lá, né? Pra fortalecer esse rolê. Que só de vídeo não tá dando certo não, né? Não tá dando certo mesmo não. Aí tem algumas roupas aqui, as roupas antigas, roupas de época, né? Alguns uniformes... O uniforme de trabalho foi foda, né? Aqui, ó, tem a camiseta da comunidade do Mega Drive e tal. Opa, isso aqui é diferenciado. Camiseta da Tech Toy. Temos aqui, ó, máscara da Tech Toy. Outra blusa ali, uma Mega Drive. Inclusive, essa blusa eu tenho que emplastificar, porque essa daqui só existe 400 no mundo. E essa daqui é a camiseta do Mega Drive de 2017. Só tem ela quem foi no evento dela, né? No evento do lançamento. Aí tem aqui algum... A camiseta, blusa de frio da Tech Toy tá caindo um monte de coisa, né? Só pra você ter ideia, tava cheio até umas artes do colecionador, feita no Paint. É, cara aí. Isso aqui é de 2010, isso aqui, mano. É, cara, mas era ruim. E aí eu tenho que organizar. Só pra vocês terem uma ideia, eu encontrei aqui também no guarda-roupa antigo, né? As primeiras capas do colecionador, né? Que era feito com pano e... Essas aqui é as capas que o pessoal conhece, o colecionador de Mega Drive. Né? Aí tem uma alta amarelinha e tal. Aí você vê, ó. Olha o nível do tecido, mano. Mano, desculpa se eu tô tremendo muito. Eu preciso comprar aquele... Como é que é o nome? Aquele pau de selfie lá futurístico lá. Ah, não sei o nome dele. O Luiz do Retro Game Brasil, ele me deu um pau de selfie, né? Desses modernos. Só que é pra celular. E aí eu preciso comprar um desses pra minha câmera, porque senão eu fico tremendo, assim, igual a vara verde. Mas é normal. Esse aqui já é com pano, tá? Eita, caiu tudo ali. Esse aqui já é mais elaborado, né? Deixa eu ver, mas tá tudo grudando esse aqui. E foi dessas capas depois que eu parti pra armadura, né? E aí tem uns rabinhos do Sonic, que eu comprei na época. Tem o bagulho da Xuxa aqui, ó. É, cara, a Xuxa só para baixinhos aqui, ó. Confia. Quem mais tem aqui, ó? Aqui tem a armadura Soldier do colecionador, porque tem a Divino e tem a Soldier, né? Essa daqui é a armadura que eu usei na última Brasil Game Show que eu fui. Essa daqui é diferenciada, essa armadura. Vou colocar ela ali, ó. Essa aqui eu tenho que vestir ela de vez em pra gravar uns vídeos, ó. Até estourou aqui, ó. É foda, mano. Se você não cuidar do bagulho, o bagulho vai estragando. Aí tem aqui uns meguinha pra revisão, um Mega Drive Feihau. Aqui tem um Mega Drive, um Sega CD. Esse aqui é o da armadura divina do colecionador, ó, que eles vêm. É, meus Mega é tudo diferenciado no rolê, mano. Tem uns negocinhos aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem umas bagunças aqui. Mano, eu sei que nós estamos bagunçando, mano. Esse aqui parece um Mega Drive, mas não é um Mega Drive não. Esse aqui é um Nintendinho, mano. Olha que da hora. Esse aqui é um Mega Som 2, mano. E esse aqui, ele tá quebrado, mano. Tá péssimo. Olha o barulho. Esse aqui eu queria muito arrumar esse aqui, porque esse aqui é um Nintendinho, mano. Diferenciado no rolê. Tem, ó, esse outro meguinha também, que tem que testar ele, né? Bonitinho. Ele tem uma fonte aqui, acho que a fonte, não sei onde tá a fonte dele. Deixa eu ver onde tá aqui. Ah, tem esse Neo também. Esse aqui também é um Nintendinho, ó. Esse aqui é um Nintendinho com carcaço de Mega. Vocês conhecem esse aqui? Põe Neo no... Mano, se você assistiu o vídeo até agora, põe Neo no comentário. Mas põe mesmo, que isso ajuda no engajamento, mano. Então, ó. Ah, tem um negócio também que eu curto pra caramba. Pra quem não sabe, né, eu sou amante de xadrez também, né? Porque eu curto muito jogo RPG, e o xadrez, ele proporciona essas estratégias maravilhosas. Só que, se você curte xadrez e você não conhece chug, mano, você não sabe jogar xadrez ainda. Você não tá preparado pra essa conversa. Xadrez é como se fosse jogo de dama, perto de chug. Então, confia, pai, que o tabuleiro de chug, ele é maior. Ó, tem outro jaspion aqui, mas não para de aparecer o jaspion aqui, ó. Ó, tem até um globo de luz aqui, ó. E eu vou... Não, eu vou falar pra vocês aqui também, o que eu vou fazer com esse chroma key, qual que vai ser a minha ideia. Ó, as pecinhas de chug, né? Mano, eu adoro chug, mano. Mano, chug aqui, mano, esse aqui é o xadrez japonês verdadeiro, mano. Quem souber jogar com esse aqui, mano, cê é doido, velho. Rapaz, uma vez que você aprende a jogar chug, nunca mais cê joga xadrez, mano. É, cara, aí. Ó, tem até o manual elementar do chug. Inclusive, tem chug pra Mega, pra NES, pra Super Nintendo. Tem, só pesquisar aí. Depois cê abre o emulador aí e procura pra cê ver. Né, as pecinhas ficam tudo aqui em combate aqui. Da hora, mano. Então, tá aqui o tabuleiro. Esse aqui eu lembro que na época eu fiquei doido, eu fiquei atrapalhado. Eu fui no Anime Friends, aí eu sentei lá, o cara me ensinou a jogar. E não é que eu acabei comprando o bagulho, mano? O bagulho é que eu faguei 170 reais na época. Fiquei meio arrependido, né? Porque eu paguei caro demais, né? Mas é bom. Uma pena que ninguém joga comigo, né? Eu tentei ensinar alguns amigos meus a jogar. Só que aí acabou que não vingou muito bem, não. Mas tá bom, né? E aí qual que é a ideia? A gente organizar tudo, né? Reforminha pra fazer esse estúdiozinho novo. Né? Pelo menos aí qual que é a ideia? Tirar aqui, jogar ali, né? O Chroma Key. A câmera vai ficar exatamente aqui. Esse é o ângulo de visão que eu vou ter. Então, tipo, eu tenho que trabalhar ali do trinco pra baixo. Aqui assim, ó. Aí. Pra pegar um pouco do chão, pra pegar eu de corpo inteiro. Aí eu não sei ainda o que eu vou fazer exatamente. Aí aqui em cima, eu tô estudando. Porque eu só tenho uma lâmpada ali. Aí eu tô pensando em colocar uma lâmpada aqui. Outra aqui. E outra aqui. Não sei ainda. Né? Umas luzes brancas, né? Eu tenho até esse aqui, ó. Não sei. Eu acho que é até melhor usar esse aqui, né, mano? Só que esse aqui também tá em estado de nervo, né? Esse aqui eu comprei na Feira do Rolo há muitos anos atrás, ó. Aí, tipo, ó. Tem entrada também pra tomada. Tal. Dá pra fazer um esqueminha legal também. Só pra fazer alguma coisa. Ah, vai gravar com o Chroma Key? Deixa aqui nesse cantinho aqui. E resolve o rolê. Né? Mas depois eu mostro pra vocês como que ficou. E as nossas primeiras edições aí com o Chroma Key aí. E se você acompanhou o vídeo até o final, põe Neo no comentário. É, cara. É disso que eu tô falando. E aí eu vou mostrar essa... Mano, olha aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Dá até medo, mano. Essas bagunças aqui, mano. Mas vai dar certo, ó. Nós vamos montar aí um estúdiozinho aí de Chroma Key. Estúdiozinho foi foda, né? Vamos montar um cantinho pra Chroma Key, pai. Confia.